Hoje eu estou aqui no Rio Preto Shopping e vou trazer a exposição Bola de Meia. Uma exposição alusiva à Copa do Mundo, idealizada pelos jornalistas Igor Galante e Guilherme Baffi. Venha comigo! É o futebol de rua, né? Mostrar como nasce o amor ao futebol. Pra chegar nos campos hoje, padrão FIFA, Copa do Mundo, ele começa no futebol de rua, terra batida, na beira de rio, na beira da praia. É esse o amor e o intuito da exposição, mostrar como nasce o amor pelo futebol. Igor, você que é jornalista e que produz muitos textos, eu fico imaginando assim, aquela coisa da criança. Quando ela vai praticar um esporte, o primeiro esporte é o futebol e depois ela pratica os outros. E até as meninas gostam do futebol, ou seja, esse esporte é um esporte universal. Sem dúvida. Tanto que assim, hoje em dia, diferente de muitos anos atrás, hoje você tem as escolinhas, o gramado sintético. Mas, e acho que isso é uma coisa que a nossa exposição mostra, que essa essência do futebol de rua, do futebol jogado no campinho de terra, ela ainda existe. E o brasileiro, ele tem essa coisa que está dentro do nosso DNA, eu acho, essa questão do futebol, de já nascer com a bola, de já chutar a bola dentro de casa, de ir para a rua. Então, a exposição, ela traz de volta e lança luz em cima dessa essência que ainda existe na cultura brasileira. Guilherme, e o apoio que o Rio Preto Shopping sempre dá a essas exposições, a essas manifestações culturais? É sempre importante. A gente montou, na verdade, um verdadeiro time. Foi quando a gente teve a ideia, eu procurei o Igor, a gente montou essa primeira ideia de formatar o projeto. Procuramos o Sesc através do Sebastião, do Santos, que abriu todas as portas e viemos atrás com a Ana, que mais uma vez é uma grande apoiadora da cultura, fornece isso para a cidade, abriu toda a porta do Rio Preto Shopping para permitir mais uma grande exposição e convidar todos para vir aqui conferir até o dia 13 de julho. Igor, deixo um convite para o meu público do Canal 7, a NET de São José do Rio Preto, para dar um pulo aqui e conferir essas artes que vocês empregaram aqui dentro do Rio Preto Shopping. Então, eu faço convite para todos os seus telespectadores. A exposição Bola de Meia fica montada até o dia 13 de julho, data da final da Copa do Mundo. Então, tem um mês aí para vir visitar o nosso trabalho. A gente entregou tudo isso com muito amor, com muita dedicação, com muito compromisso e esperamos que vocês gostem. Sebastião, fale para a gente a importância dessa parceria do Sesc com o Rio Preto Shopping, nessa exposição bacana, rica em detalhes, que o Igor Galante e o Guilherme Baffi trouxeram para São José do Rio Preto. A importância de garantir um espaço expositivo para essa dupla que tem trabalhado constantemente com o Sesc e com outros parceiros da cidade. E nesse momento de Copa do Mundo, de muitos debates, é colocar em discussão, em pauta, um outro lado do futebol, que todo mundo conhece, eu já ouviu falar, mas que passa desapercebido nesses momentos de grandes eventos. Conjuntamente, a exposição da Copa do Mundo, o Rio Preto Shopping vem realizando várias atividades. Eu recebo aqui a Rosana, que vai falar assim de maneira muito entusiasmada, porque eu particularmente hoje estive na estreia da exposição do Corpo Humano aqui, fiquei impressionado. E vou deixar você à vontade para falar das novidades de tudo que está acontecendo aqui dentro do Shopping. Como você disse, hoje a gente abriu a exposição internacional, que é o Fantástico Corpo Humano. Realmente surpreendente, são corpos de verdade. Essa exposição já rodou por vários países do mundo e nós estamos com ela aqui, no Rio Preto Shopping. Vale a pena ver, vale a pena conferir. É realmente, a exposição é demais, é demais. Além da exposição do Fantástico Corpo Humano, nós também vamos lançar amanhã uma exposição com o Daniel Firmino, também alusiva à Copa. Ele usou o seu poder criativo, o seu poder artístico, e fez oratórios alusivos à Copa do Mundo. Então amanhã nós estamos lançando a exposição do Daniel Firmino. E também vamos ter as transmissões dos jogos da Copa em alta tecnologia, tanto na Praça 1 de alimentação, quanto na Praça 2. Transmissão de todos os jogos da Copa. Então o cliente consumidor pode vir, que tem muitas atrações para todos os gostos, e eu tenho certeza que todas elas vão encantar e vão encher os olhos do público. Rosana, foi um prazer recebê-la aqui. Eu é que agradeço, sempre a sua presença.